Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! J. Ruivo tá onde? J. Ruivo tá aí, ó! Eu via a vitrine e só ficava na vontade De encomenda a loja passa no meu Mastercard Peguei meu robô, desci pro litoral Avistei uma loirinha que é sensacional Perguntei pra ela se ela era solteira Ela me respondeu com toda delicadeza Sou solteira assim, não quero dor de cabeça Os moleque de hoje em dia só quer saber de buceta Tá uma novinha, deixa eu te explicar Se tu fechar comigo em Dubai, nós vai colar E chegando lá, nós vai pro melhor hotel Vamos comemorar a nossa lua de mel E logo em seguida, nós volta pra quebrada Vamos fumar um no samba do Baixada Vamos fumar um no samba do Baixada No samba do Baixada Eu via a vitrine e só ficava na vontade De encomenda a loja passa no meu Mastercard Peguei meu robô, desci pro litoral Avistei uma loirinha que é sensacional Perguntei pra ela se ela era solteira Ela me respondeu com toda delicadeza Sou solteira assim, não quero dor de cabeça Os moleque de hoje em dia só quer saber de buceta Tá uma novinha, deixa eu te explicar Se tu fechar comigo em Dubai, nós vai colar E chegando lá, nós vai pro melhor hotel Vamos comemorar a nossa lua de mel E logo em seguida, nós volta pra quebrada Vamos fumar um no samba do Baixada Vamos fumar um no samba do Baixada No samba do Baixada DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Eu via a vitrine e só ficava na vontade De encomenda a loja passa no meu Mastercard Peguei meu robô, desci pro litoral Avistei uma loirinha que é sensacional